Ô, Vilícius, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o reio! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Céu, claro, olha aí que beleza. Umas nuvenzinhas aqui e ali, só mesmo pra enfeite, pra fazer um babado no horizonte. Olha que bacana. É, e o tempo? Céu de outono, temperatura com 26 graus, 27 de máxima, 52% a umidade relativa do ar. Rio Paranaíba e Vazante com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Você, através do nosso WhatsApp, você pode reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, fazer perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário, e você pode também gravar e mandar pra cá, através do nosso WhatsApp, participando do quadro Você é o Repórter. A Yandra hoje explica pra você, ah não, eu vou explicar aqui que ela não tá muito bem de garganta, eu vou explicar aqui pra você. Você vira o telefone, tem um problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Vira o telefone, me dá aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, menino inteligente, de vez em quando você dá uns lampejos assim, né? Então você pega o seu telefone assim, grava, faz o vídeo, falando de onde você, quem é você, de onde você tá falando, e conta o seu problema, olha, aqui na rua fulano de tal, aqui é o fulano de tal falando, e tô aqui na rua fulano de tal, olha aqui o problema que nós estamos vivendo, tem esse buraco aqui, ó, nós já pedimos, não foi consertado, tô reclamando aí. E aí a gente vai levar isso pra autoridade competente, pra solucionar o seu problema, pra buscar o resultado, né? Praticando aqui o nosso jornalismo de resultado. Faça isso, participe aqui conosco, mande o seu vídeo pra cá, ele vai pro ar, e você vai, claro, colaborar com todo mundo, você vai ter o benefício aí, a autoridade competente ou quem tem a obrigação vai resolver o seu problema aí, tá bom? E pra quem participar durante toda a semana do nosso programa, na sexta-feira vamos sortear pra você uma cesta com produtos Copatos, um café semil, e pra quem quiser concorrer a uma hidratação facial, só nos enviar a palavra magras, mas tem que escrever magras pra concorrer, ok? Envia pra cá, na sexta-feira a gente sorteia pra você. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira, Feriado Nacional, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, Dona Iandra. Os destaques na tela. Adolescente de 15 anos morre afogado em represa de presidente olegário. Homem de 58 anos morre durante o incêndio em distrito de São Brás. Moradores em situação de rua são alvo de reclamações em torno do galpão do produtor. Família de caminhoneiro vítima de acidente espera nove meses para realizar sepultamento do corpo. Acidentes são registrados na região. O URT perde em casa em jogo de estreia contra o Boa Esporte. E no quadro Você é o Repórter tem denúncia de descarte irregular de esgoto no Rio Paranaíba e idosa que capina a rua após cansar e esperar pela prefeitura. Muito bem. A Iandra está aí comigo na tela. Boa tarde para você, Iandra. Tudo bem? Está nada, né? Você está meio perrengue. Você passou nesse final de semana meio perrengue, mas está aí. Força de vontade. Está aí junto, garrada. Mesmo... Eu quero contar para você que é nosso telespectador. Está de atestado. Não está aqui. Está aqui firme, prestando o seu serviço. Por isso é que nos honra sempre a sua presença aqui, Iandra. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. É dia do trabalho, né? Vamos trabalhar. É verdade, Gui. E a gente começa esse programa de hoje com a nossa participação aqui falando de crimes contra a vida na região. A gente tem tido crimes contra a vida aqui em Pato de Minas nas últimas semanas. Inclusive, na quarta-feira, nós vamos receber ao vivo o doutor Luiz Mauro Sampaio, que vem falar sobre essas investigações. Hoje, também, nós vamos falar ao vivo com o delegado de vazante, que vem falar aqui sobre a prisão de três pessoas por um roubo em uma residência lá naquela cidade. E aí, a gente começa mostrando a situação em patrocínio de um crime registrado lá naquela cidade. Esse fato aí que aconteceu no distrito de São João da Serra Negra ontem à noite. Segundo a polícia militar, a vítima foi identificada como Luiz Borges de Oliveira, de 50 anos. E a vítima, Gui, foi morta a facadas durante uma discussão com o próprio irmão. O Luiz chegou ao ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, morreu. E aí, segundo as informações e as testemunhas, o irmão, que é o Luiz, a vítima, estava fazendo um churrasco quando o outro irmão, que seria o autor, chegou na varanda, gritou com aquelas pessoas ali que estavam naquele momento da confraternização. E aí, o suspeito derrubou a churrasqueira no chão, impedindo que as pessoas assassem a carne. A vítima, então, Luiz, ao ver aquela cena, foi tirar a satisfação. Segundo as informações, ele se apoderou de uma enxada, foi até a janela, perto onde o suspeito estava, deu um golpe na janela, no sentido que a gente viu para reivindicar o seu direito de estar fazendo churrasco naquele local. E aí, então, o suspeito pegou uma faca, os dois discutiram, e aí ele foi golpeado por várias vezes. A polícia militar foi acionada, o suspeito foi localizado, e a informação que ele deu é que ele revidou após ser atingido por um golpe de enxada. E aí, então, essa é a justificativa do autor, e a gente acompanha esse fato. Nos próximos dias, a gente deve trazer mais detalhes também a respeito disso. Em Brasilândia, de Minas, também teve um assassinato. O fato aconteceu ontem pela manhã. O homem foi assassinado a tiros no bairro Porto, lá em Brasilândia de Minas. E a vítima foi identificada como Elton de Freitas, de 35 anos. A vítima era conhecida pelos apelidos de preto e também por lealdade. E, de acordo com as informações do site JPA, agora que a gente está acompanhando aí, o Elton tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio há alguns meses. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, incluindo um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Cápsulas de 9mm também foram encontradas lá no local do crime. Segundo as informações, a vítima era conhecida, bastante conhecida no meio policial. Tinha várias passagens por tráfico de drogas, furto e receptação. E a investigação agora continua em andamento para tentar identificar os autores e também saber a motivação. O que a gente sabe, Gui, é que pode ser realmente um crime de vingança, de ódio. Porque, pelo que a gente acompanhou, foram várias armas usadas durante o assassinato, inclusive com disparo na cabeça. E ele já tinha sido jurado, vamos dizer assim, de morte. Porque já tinha sido alvo de tentativa de homicídio recente. Para finalizar esse giro por agora, a gente tem informação ainda da PRF, que divulgou na tarde de sábado, que durante uma operação de rotina da BR-365, homem de 28 anos, foi preso. Ele foi flagrado transportando drogas dentro de um ônibus, Gui. E esse ônibus aí seguia de Uberlândia para Montes Claros. A polícia disse que fazia, então, essa abordagem de rotina. Quando mandou o ônibus parar, os próximos passageiros disseram que, ao perceber que o ônibus seria abordado, esse homem de 37 anos se encaminhou para o banheiro. Quando a polícia entrou no ônibus, ele estava saindo do banheiro. E, ao fazer a vistoria lá, então, encontrou vários pinos de cocaína, bucha da mesma droga, de aproximadamente 7 gramas. E aí, essa apreensão e prisão feita pela PRF. Esses são os destaques de hoje, Gui. Qualquer novidade, eu volto aqui com você. Muito bem. Tiro, uma execução e uma briga de irmão, né? Irmão mata irmão. Que coisa terrível isso aí, né? O que é um desentendimento do ser humano, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, de repente, um perde a cabeça e comete um desastre desse aí. Porque o irmão mata o outro. Por quê? Como? Sabe? Quando você perde um irmão por uma morte natural, eu nunca perdi um assim. Tive um irmão de criação e tal, que faleceu e foi muito difícil. Mas, assim, é muito difícil isso acontecer e você tolerar. É muito ruim, né? Ruim. É muito ruim. Então, como é que é o feito pegar e... O que essa pessoa vai sentir depois? Matar um irmão? É complicado isso aí, né? É preciso tomar cuidado. Porque, às vezes, por um momento, você comete um ato, uma coisa que vai repercutir para o resto da sua vida. Você vai ter que carregar aquele peso para o resto da sua vida, né? Então, é muito... E, assim, tudo vai ser apurado ainda, mas me pareceu muito ignorante, desde o início, a atitude do autor, que chegou lá, as pessoas estavam se confraternizando, chegou chutando a churrasqueira, impedindo que as pessoas se confraternizassem. Polícia civil vai investigar aí se já tinha desavenças anteriores entre os dois, né? Se já tinha motivos aí para que eles estivessem com os ânimos a afordar a pele. E aí vai ter desavença com o irmão. Você pode até ter um desentendimento com o irmão, porque você tem com qualquer pessoa, né? Desentender. Isso não quer dizer briga, não. Desentender. Um pensa numa coisa, um pensa de um jeito, outro pensa do outro e tal, mas aí até chegar a vias de fato com outra pessoa por causa de, sabe, sei lá. É muito... O mundo está estranho. Está muito estranho. Muito bem, dona Ayandra, você volta a qualquer momento aí, apesar da sua perrenguice, mas a qualquer instante. Pintou a notícia, você pinta também aqui na tela, está certo? Pode deixar. Deixa eu falar para você da clínica odontológica Medic Mais. Cuidar da saúde bucal é muito importante. Além de tudo, voltar a comer, o que te dá prazer é resgatar a sua qualidade de vida. O doutor Tiago vai te mostrar, vai te apresentar a sala de exames lá da clínica odontológica Medic Mais. Você faz o exame completo de toda a sua boca. Com isso, o diagnóstico é preciso e é rápido. Veja aí, põe na tela. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Aqui com você, doutor Tiago Alves. Olha, eu estou aqui na nossa sala de exames da Medic Mais. É isso mesmo. Quando você vem para a avaliação, você já faz o exame imediatamente, onde nós temos essa imagem, né, que é um raio-x completo da sua análise crânio-facial, onde a gente consegue te dar o diagnóstico imediato e as opções do seu tratamento. Então, é só você agendar comigo ou com toda a equipe aqui da Medic Mais que você vai fazer esse exame imediatamente e conhecer as nossas condições para o seu tratamento. É isso aí. Você não tem motivo mais para ficar aí esperando. É só agendar agora mesmo a sua avaliação. Agora, agora não, porque lá está fechado, né? Mas amanhã está aberto a partir das 8 horas da manhã. Você pode ligar, você pode marcar aí a sua avaliação. É totalmente de graça, viu? Clínica Odontológica Medic Mais. General Osório nº 6 e Praça Desembargador Frederico 117. Um adolescente morreu afogado. O fato aconteceu ontem após ele tentar atravessar uma represa aqui em Presidente Olegário. Eu vi dois casos desse hoje. Esse de Presidente Olegário e um outro no Triângulo Mineiro. Tudo tentando atravessar a represa, tudo nadando em represa. Vamos ver esse de Presidente Olegário. Põe aí na tela. Arthur de Oliveira Silva tinha 15 anos e se afogou nessa represa em Presidente Olegário. Por volta das 14h48, entrou a solicitação de afogamento. Segundo informações, a vítima de 15 anos de idade tentou atravessar a represa, vindo a submergir e não mais retornando à superfície. Segundo informações, o pessoal fazendo uso lá na represa, ele tentou atravessá-la. Não conseguiu. A vítima foi encontrada submersa no meio da represa pelos militares. Preparamos a guarnição de salvamento, deslocou até o local, realizando busca através de varreduras, até localizar o corpo da vítima. Após localização, foi repassada a perícia, a polícia militar, para tomar as providências de praxe, encaminhar para o ML e depois liberar para a família. A orientação do Corpo de Bombeiros para que possa se evitar este tipo de acidente é que não sejam procuradas áreas inapropriadas para banho. Sem a presença de pessoas que não sabem nadar, lugares desconhecidos, às vezes vai entrar em local desconhecido, desconhecidos, não sabem profundidade, os riscos, o fundo do balneário, se tem pedra, se é lamaceno, ou seja, desconhecendo o local, evitar entrar. Entrando, quem estiver no local, não souber ajudar ou salvar, ligar imediatamente o 93 para que a gente possa fazer o salvamento. Muito bem, o incêndio foi registrado na madrugada de hoje em uma residência no distrito de São Braz, município de Lagamar, fica a 25 quilômetros de Lagamar. Um homem de 58 anos acabou morrendo. Põe na tela. O homem da foto, identificado como José Berto Neto, de 58 anos, morreu dentro desta casa, que foi tomada por chamas. O telhado e paredes caíram, se misturando com os móveis que foram destruídos pelo fogo. No mesmo local, estava Natal José da Fonseca, de 55 anos, deficiente físico. O fogo foi contido por vizinhos e o apoio de um caminhão-pipa. O corpo de bombeiros foi acionado e militares conseguiram resgatar com vida Natal José, que apresentava ferimentos e foi encaminhado a atendimento médico em Lagamar. Já o corpo de José Berto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. É preciso tomar cuidado com esses acidentes, né? São perigosos sempre, principalmente acidentes com fogo, né? A pessoa precisa estar preparada, fazer uma... Em casa, por exemplo, precisa fazer prevenção, né? Fazer prevenção em relação à rede elétrica, até do funcionamento do botijão de gás, do fogão, do botijão de gás, como é que... Usando ter paros de segurança que você tem que colocar nisso aí, como é desligar sempre o botijão de gás, deixar sempre uma ventilação na cozinha. É preciso de ter isso e é preciso da pessoa ir atrás dessas informações para não acontecer esse tipo de acidente, porque pegou fogo, aí daí pra frente é só estrago, né? Como foi esse lá em São Brás. Eu quero falar com você que se formou no ensino superior. Chegou a hora de pensar em um futuro bem sucedido, fazer acontecer. E no Unipam, sua carreira vem primeiro, viu? Faça uma pós-graduação Unipam. São mais de 100 cursos nas áreas de agronomia, educação, engenharia, jurídica, negócios, saúde animal, saúde humana e tecnologias. E ainda você tem uma variedade de modalidades podendo ser presencial, digital com presencialidade, 100% digital e em company. Com certeza o seu curso está no Unipam. Esta oportunidade é tudo o que o seu futuro precisa. Matricule-se já. Descontos de até 20%. Consulte condições em poes.unipam.edu.br Unipam, educação que transforma. Um telespectador denuncia o descarte irregular de esgoto em Patos de Minas. O flagrante foi feito pelo Elton no último sábado lá no bairro Copacabana. Veja a participação dele no quadro Você é o Repórter. Com aí na tela. Pode rodar. Sábado 29 de abril Olha a quantidade de esgoto A estação elevatória aqui do Copacabana não está funcionando. fim de semana sábado, domingo todo dia de noite a gente faz frio. Ainda no sábado a Copaz informou que o extravasamento foi causado por uma falha eletromecânica em um conjunto motobomba que tinha mobilizado equipes e equipamentos para que a situação fosse normalizada o mais rápido possível. Perguntamos hoje se o problema havia sido totalmente solucionado mas ainda não recebemos nenhuma resposta. Aí é que está o X da questão. Certo? Aí é que está o X da questão. A Copaza comete crime ambiental na cidade. Ah, porque teve um problema problema seu Ah, porque a motobomba problema seu com a sua motobomba jogar esgoto in natura dentro do Rio Paranaíba é crime crime ambiental ela tem que pagar por isso Cadê os órgãos de fiscalização da cidade que temos na cidade Podema até a própria polícia ambiental tem que ir lá e fazer uma autuação administrativa na Copaza Ah, mas nós somos polícia somos do do governo estadual vamos você não tem que olhar quem é que está fazendo lavra o alto e manda pra cima preciso que esse tipo de punição aconteça pra que não fique assim tipo colarinho de palhaço pra Copaza né Polgadaço Ah, não eu posso deixar acontecer porque se acontecer comigo não vai acontecer nada e é o que sempre aconteceu foi desse jeito aqui em Patos de Minas ninguém toma nenhuma providência né Ah, mas isso foi um caso sazonal sazonal não isso acontece sempre sempre você pega uma canoa e desce o Rio Paranaíba pra você ver quantos pontos de lançamento de esgoto você vai esgoto in natura que você vai encontrar no Rio Paranaíba sabe o que que acontece por causa disso? Absolutamente nada quem sabe a gente precisa de ir numa outra cidade pra buscar uma solução pra cá quem sabe a gente precisa de ir denunciar isso em Belo Horizonte num órgão estadual num órgão federal que fiscaliza o meio ambiente que desse jeito nós vamos ficar aqui reclamando sempre o telespectador trazendo provas trazendo filmes e uma explicação esdrúxula dessa aí ah, quebrou uma bomba e aí até a gente consertar a gente lança o esgoto e tem bomba aí que tá quebrada tem muito tempo né porque tem ponto de lançamento de esgoto nesse Rio Paranaíba que fica o tempo inteiro o ano inteiro entra mês e sai mês entra seca sai seca entra verde sai verde e a gente fica submetendo a esse tipo de acontecimento aqui em Patos parecendo uma cidade provinciana né precisa de acontecer alguma coisa precisa de aparecer essas autoridades que tem competência pra pra punir a Copasa sabe pra brigar contra isso pra impedir que esse tipo de coisa aconteça em Patos de Minas pra fiscalizar pelo menos né Cicobi Crédito de Patos é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Alto Paranaíba sendo uma das mais expressivas do Brasil 35 anos de história trabalhando para atender as necessidades de forma personalizada para cada cooperado com rapidez ética profissionalismo mais que produtos e serviços diferenciados Cicobi Crédito de Patos cuida dos seus negócios de forma justa pra aumentar as suas conquistas Cicobi Crédito de Patos somos hoje a cooperativa do futuro vamos tocar em frente aqui mandando ver nesse nesse feriadão né Dona Yanda vamos lá o que é que está acontecendo aí não entendi você tem que falar mais alto aí pra mim Dona Yanda porque parece que o seu seu retorno aí pra mim tá meio meio baixinho já pedi pra aumentar mas ainda não aconteceu o que que é vamos pedir aí pra as pessoas coloca a Yanda no ar aí pra mim coloca a Yanda no ar aí pra mim fica mais fácil aqui aqui você fala não tem não tem talvez Dona Yanda diga aí pois é Gui vamos pedir as pessoas pra continuarem participando aqui com a gente mandando as suas sugestões seus abraços reforço com você também que nós temos aí o quadro do Você Repórter nós mostramos agora mesmo uma denúncia do Elton em relação ao descarte regular de esgoto no Rio Paranaíba como você sempre fala aqui a resposta Copaz é sempre igual né sempre tem um problema mecânico elétrico por isso esses travamentos acontecem só que a gente não pode ficar aí à mercê dessa situação principalmente porque a empresa nunca se pronuncia olha pessoal não se pronuncia antes de alguém reclamar né ela só mostra o problema só confirma o problema depois que alguém denuncia então quantas vezes isso não deve acontecer ao longo dos dias sem que ninguém tenha percebido sem que ninguém tenha flagrado e pedido alguma resposta então por isso a gente pede muito a colaboração do nosso telespectador para participar aqui com a gente e a gente reforça aí para gravar sim nesse formato com o telefone deitado e você vai enviar para a gente através do 9947 4515 mande a sua mensagem mande a sua reclamação e a gente vai atrás de respostas daqui a pouco Gui nós vamos mostrar aí situações envolvendo reclamações sobre moradores de rua pedintes ali em torno da rodoviária do bairro Lagoa Grande também os transtornos que isso tem provocado e vamos mostrar também Gui que a polícia militar deflagrou uma ação durante o dia de ontem é aquela operação que você sempre comenta aqui né a possibilidade de se fazer já que não tem como proibir as pessoas de ficarem ali não existe lei que regularmente isso né para que você tire uma pessoa de determinado local que ela esteja porque elas têm o direito de ir e vir mas tem como você fazer e como você sempre fala a operação é incômodo né você incomodar ali mostrar que a polícia está presente até mesmo porque muitas vezes a gente já viu inclusive em ocorrências mostradas aqui essas pessoas têm aí em posse delas armas brancas droga né produtos ilícitos que aí sim elas podem ser conduzidas para delegar assim então daqui a pouco a gente vai mostrar todo esse trabalho realizado pela polícia militar ontem a gente comenta aqui e daqui a pouco também nós vamos conversar com o delegado da cidade vazante sobre um roubo registrado lá naquela cidade que tem três pessoas presas agora por enquanto é isso Gui muito bem eu quero falar mesmo sobre esse negócio daqui a pouco a gente vai falar sobre esse negócio dessas pessoas na rua eu acho que a população tem também uma parcela de culpa mas é uma culpa assim sabe não é por querer uma culpa que às vezes podia ser clareada essa situação para todo mundo e se a população de Patos tiver um procedimento a gente acaba com essa situação desse pessoal aí na rua a gente vai falar disso daqui a pouquinho daqui a pouco eu falo sobre isso aqui com a Dona Yanda tá certo Dona Yanda você volta já deixa eu falar com o da Minaciclo Benefícios uma empresa séria do grupo Bom Pastor vamos ver aí a campanha do dia das mães Minaciclo quem sabe você se identifica na tela quando a gente descobriu que eu estava grávida eu estava na minha última semana da faculdade e foi muito assustador porque era um desafio novo eu renasci a partir do momento que eu fui mãe uma nova responsabilidade um novo olhar do mundo quando o João Pedro nasceu o meu sentimento foi somente de gratidão a Deus é o meu amor é a minha vida é a minha razão de estar viva até hoje tudo que eu faço é por ele eu luto por ele foi difícil eu não esperava que eu ia ser mãe mas com o tempo eu fui acostumando a barriga foi crescendo e a gente foi passando algumas dificuldades porque o arco foi de risco mas no final eu tenho muito orgulho do que eu me tornei da mãe que eu sou e amo demais aquele pequeno uma reclamação constante entre os passageiros no terminal rodoviário de Patos de Minas sobre o grande número de moradores de rua que ocupam ali aquela área de embarque e desembarque veja agora na tela terminal rodoviário de Patos de Minas manhã de sábado moradores em situação de rua no entorno do espaço este homem está fora de sua cidade natal está em Patos de Minas e tenta ir para outro município para isso ele pede doações às pessoas que passam por aqui eu estava em Anapes Goiana Brasília e continuei fazendo os artesanatos e vendo os bens e eu tendo o zap e tem umas coisas e parei em Patos de Minas a ajuda daqui continua assim se as pessoas acharem que seu carinho que fala é elegante aí muda tudo alguém te dá um pão te dá uma comida te dá uma coisa os latos é assim quero ir embora para Morro de Chapéu Bahia aqui em Patos você fica onde? eu fiquei dois dias em albergue aqui tem uma assistência passa aqui muito carinho muito educado adoro gente educado e teve um feriado e não ficou e eu dormi bem pela rua você tem dormido aqui na rodoviária? dormi me levaram tudo que eu tinha mandou menos um telefone umas coisas quem levou? só Deus sabe já este homem também vive em situação de rua e conta o que tem vivido a gente cai na situação que a gente é humilhado humilhado por que? o que tem acontecido? tem muita coisa na vida que a gente passa às vezes a gente dorme no clésio eu durmo na beira da lagoa entendeu? e eu peço por isso para este senhor algo precisa ser feito em alguns momentos há sensação de insegurança extremamente complicada mas o poder público tinha que dar um jeito é ruim é ruim ele chega perto ele fica meio desconfiado já outros preferem não comentar sobre o assunto olha daqui a pouco vem mais aí sobre sobre esse assunto nós temos mais sobre esse assunto eu vou deixar para falar sobre isso no final vou deixar para falar isso no final porque é um assunto que a gente precisa discutir e todo mundo que tem voz nessa cidade precisa falar sobre isso precisa ter uma campanha institucionalizada também pelo poder público para a gente tentar resolver e amenizar esse problema aqui em Patos de Minas três envolvidos em um assalto a residência no bairro Novo Horizonte em Vazante crime que aconteceu no dia 13 de março deste ano foram presos na última sexta-feira pela Polícia Civil para falar mais sobre isso eu vou conversar com o doutor André Luiz Ferreira doutor André Luiz Ferreira é o delegado de Polícia Civil lá da da cidade de Vazante a queridíssima Vazante festeira e acolhedora cidade de Vazante e o doutor André Luiz está comigo aí na tela da NTB doutor boa tarde prazer tê-lo aqui conosco neste feriado doutor tudo bem com o senhor? boa tarde prazer é tudo meu tudo bem doutor sua desculpa a gente está incomodando aí o senhor está no plantão hoje? o plantão atualmente ele funciona de forma regionalizada é verdade é verdade então o senhor desculpa a gente está incomodando o senhor aí num dia de folga num feriado mas é sempre bom a gente bater um papo e contar isso aí pra região do seu trabalho tá certo? de qualquer forma a polícia civil daqui também está dando apoio à polícia militar aqui na cidade de Vazante mas o plantão é em Paracató ô doutor é eu queria que o senhor falasse pra mim sobre esse crime que aconteceu aí foi um um roubo né? foi um assalto como é que foi esse? como é que foi o crime? sim no mês passado quatro autores e uma arma que eles alegam ser de pressão mas simulando ser uma arma de fogo e eles entraram numa residência após ter informação de que a vítima teria vendido um veículo essa vítima tinha acabado de fazer a venda de um veículo e então esses autores tinham essa informação invadiram a residência da vítima amarraram duas vítimas um casal que estava na residência amarraram elas e exigiram fazendo ameaças utilizando essas armas exigindo a que fosse entregue o dinheiro referente a venda desse veículo ocorre que o que os autores não sabiam é que essa venda teria sido feita a prazo o dinheiro não estava de posse das vítimas então os autores decidiram levar pertences que estavam na residência levaram televisão e aparelho celular e após essas informações a polícia civil seguiu seguiu nas investigações e conseguimos identificar os quatro autores dentre esses quatro foi representado pela prisão de três deles pois somente três deles possuíam maus antecedentes e também não estavam colaborando com as investigações esse autor que permanece em verdade ele confessou a prática do delito e por esse motivo não foi representado pela prisão dele ele colaborou e prestou todas as informações necessárias só que três desses autores estavam ameaçando testemunhas por esse motivo foi representado pela prisão temporária desses três autores e essa prisão foi cumprida na sexta-feira passada ô ô ô ô doutor esse esse pessoal aí na hora do assalto eles cometeram alguma alguma violência ou como é que foi o procedimento deles no no assalto eles eles agrediram as vítimas agrediram as vítimas e também ameaçaram elas além de amarrá-las elas tiveram algumas lesões em razão dessas agressões foi cometido na cidade ou na zona rural foi na cidade no bairro no horizonte a prisão os indivíduos moravam próximo à vítima à residência da vítima esses três agora que estão presos o senhor vai o senhor pediu representou pela prisão preventiva ficam pelo menos uns 30 dias aí presos doutor isso é o correto é assim a prisão temporária em razão de ser um crime hediondo pois os autores cessearam a liberdade da vítima restringir a liberdade das vítimas esse crime é considerado hediondo a prisão temporária pelo prazo de 30 dias nesse prazo de 30 dias as investigações serão concluídas e aí representado pela convenção da prisão temporária em prisão preventiva muito bem agora é o seguinte o senhor fecha esse inquérito já está com ele praticamente fechado está relatado como é que está a situação do inquérito com a prisão dos três autores foi feito reconhecimento as vítimas reconheceram os autores agora dentro do prazo de 15 dias o inquérito é concluído e enviado para o judiciário o senhor enquadrou em que em que quais os artigos o que que o senhor o que que o senhor detectou aí para mandar para a justiça é o roubo qualificado pela restrição da liberdade considerado um crime hediondo somente esse crime esse pessoal parece que esteve na sua mão aí logo depois do crime né o senhor não tinha prova para substancial para para mantê-los presos né doutor a polícia militar fez a condução de dois desses autores eles foram conduzidos para o plantão certo lá em Paracatu outra autoridade policial entendeu que naquele momento não havia provas porque as vítimas não tinham sido ouvidas as testemunhas também não então naquele momento a autoridade policial entendeu que não tinha elementos e somente após né essa prisão é que nós conseguimos conseguir as liberdades perdão as informações dos elementos provadores necessários para demonstrar e qualificar os quadros envolvidos demonstrar a autoria muito bem doutor mudando um pouquinho de assunto a sua cidade aí está tranquila vazante está tranquila nesse nesse fim de semana prolongado aí com feriado sim cidade tranquila embora bastante cheia nesse final de semana recebendo bastante muitos fiéis né romeiros que vem até a cidade vazante nessa época mas sim segue tranquilo nessa época aí a festa da Lapa né isso festa da Lapa é uma festa religiosa que tem recebe romeiros de toda a região agora o senhor a polícia tanto a preventiva quanto a sua polícia aumentou deve ter aumentado o contingente aí pra dar tranquilidade pra todo mundo né doutor sim aumentou substancialmente principalmente o efetivo da polícia militar foi aumentado enquanto o plantão mantido né na cidade de Paracatu dando apoio muito bem tomara que passe tudo de liso tomara que passe tudo na paz aí que o senhor não tenha trabalho nenhum que o senhor vá pra casa agora descanse vá curtir aí o resto da festa sem nenhum problema pra correr atrás viu doutor obrigado pela sua participação aqui ok muito obrigado sem participação aí falamos com o doutor André Luiz Ferreira que é o delegado da polícia civil lá da cidade de Vazante falamos sobre esse crime que aconteceu e Vazante passando lá vivendo a festa da Lapa né nesse final de semana aí Vazante é uma cidade muito festeira e muito acolhedora Vazante é uma cidade que sabe acolher o visitante né uma cidade que gosta de acolher o visitante né então sucesso aí pra festa tomara que passe tudo tudo em paz lá nessa festa da Lapa esse ano lá na cidade de Vazante depois tem a festa do carro de boi né que é que é outra tradicional também a gente vai trazer mais informação a respeito disso em qualquer momento aí deixa eu falar pra você do HNSF põe aí na tela pode rodar você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar por isso é fundamental cuidar bem dele na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração HNSF apaixonados pela vida A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000 HNSF apaixonados pela vida HNSF olha aí mais uma moradora do bairro Lagoa Grande se queixa dos transtornos causados por pessoas em situação de rua põe na tela A reclamação A reclamação o pessoal o pessoal dos abrigos de passar por lá eles começaram a migrar mas vinha um dois incomodava mas não era tanto agora eles estão vindo muitos uma turma vai embora a outra a outra vem outra hora tem duas turmas e incomoda bastante porque é um comércio a rua é movimentada e assim eles não tem higiene não tem como tem uns que traz até barraca A moradora conta que chegou a acionar a polícia militar e a secretaria de desenvolvimento social para pedir uma providência mas não obteve resultados Conversei com eles falei para eles ir para um abrigo procurar um assistente social dizer eles que não dá certo mas aí um até foi grosseiro falou que a rua era pública eu falei não a rua é pública mas aqui é meu então não é só rua porque aqui está em frente o estacionamento o comércio e o pessoal está reclamando porque fica com mau cheiro fica sujo até nos apartamentos que são em cima eu pensei eu estou reclamando eu não sei o que fazer recorri pedir ajuda eu já fui na polícia ali na rodoviária eles dizem que não podem fazer nada já fui no abrigo nós vamos lá e convidamos mas se eles não quiserem vir não tem jeito sem saber mais o que fazer ela procurou a nossa equipe para pedir ajuda não só para que os moradores deixem o local mas também para que o poder público possa dar uma orientação maior sobre o que pode ser feito a respeito eu estou apelando agora se a prefeitura também quiser me autorizar para uma grade aí para mim vai ser bom porque quando construiu exigiu que deixasse afastado desse jeito que tinha que ter porque ia ser um outro comércio que tinha que ter estacionamento agora estacionamento virou problema olha é o seguinte eu queria muito falar sobre sobre isso aí sabe diante de tantas reclamações a polícia militar esteve ontem lá no local e realizou abordagens de rotina pelo menos 10 moradores de rua foram abordados pela polícia militar recentemente a prefeitura disponibilizou rondantes desarmado para vigiarem ali tanto o galpão do produtor quanto a orla da lagoa mas nem isso tem feito com que a perturbação fosse interrompida a polícia vai lá e se fizer isso por amostragem se não fizer isso por insistência por incomodação também não vai funcionar esse trabalho que vai funcionar para o trabalho da polícia né mas para tirar esse pessoal da rua não vai agora vamos ao que interessa disso aí o que eu queria falar para vocês nós moradores da cidade nós cidadãos temos que ter um compromisso de não dar dinheiro absolutamente nada para esse pessoal se você quer fazer uma caridade se você acha que pode ajudar alguém que seja necessitado na realidade faça isso através de uma entidade sabe que não vai jogar o seu dinheiro fora que vai aplicar o dinheiro que você der por menor que seja esse esse número por sabe por menor que seja essa sua colaboração vai aplicar bem em pessoas que realmente necessitam não em pessoas que estão na rua para perturbar os outros para fumar droga por convicção de que não quero não quero trabalhar eu vou para a rua ali eu ganho uma pratinha aqui outra ali e vou somando isso vou perturbando as pessoas e acabo fazendo uma fatura e eu sobrevivo na rua porque as pessoas vão me dar me dar o que comer me dar o que beber se eu passar frio na rua vão me dar um cobertor então acho que Patos pode dar o exemplo para o Brasil não alimentando esse tipo de situação perdão não alimentando esse tipo de situação porque se você der o seu dinheiro no no semáforo ah eu vou lá na rodoviária chega lá tem uma pressão você tira o dinheiro e dá naquela pressão ali para o sujeito esse dia me eu não vou mentir para o senhor não eu estou querendo comprar uma pedra de craque da onde eu vou dar o dinheiro para uma pessoa comprar uma pedra de craque não vou fazer isso de maneira nenhuma então se você quiser ajudar eleja uma das várias entidades filantrópicas críveis que nós temos na cidade para ajudar você pode pegar qualquer uma dessa entidade e fazer uma doação ah mas eu só tenho cinco reais não tem problema se os cinco reais vai colaborar com outros tantos cinco reais que vão aparecer para ajudar as pessoas que tem necessidade e você não vai dar o seu dinheiro na rua para ninguém comprar droga cachaça tem gente que acha até bonito não eu não vou mentir para o senhor eu vou comprar uma cachaça para o bebê vai comprar cachaça com outro dinheiro comer ou não sabe e isso não é você ser desumano muito pelo contrário nós temos que organizar isso para organizar a nossa cidade para esse pessoal não ser alimentado para ficar ali perturbando e a gente cobrando do poder público a gente cobra da polícia que não pode ir lá tirar eles a gente cobra da prefeitura que não pode ir lá tirar esse pessoal da rua porque existe uma lei existe na constituição uma determinação que você tem o direito de ir e vir se o espaço é público você tem o direito de ocupá-lo no tempo que você quiser desde que você não perturbe as outras pessoas é claro desde que você respeite o direito das outras pessoas sabe então a gente precisa ter consciência disso nós precisamos de entender que não é não dando a moedinha lá no semáforo para quem sai lá da Conchinchina e vem aqui buscar dinheiro em Patos de Minas sai até de outros países vem para cá para buscar dinheiro aqui em Patos de Minas você fala mas será que eu não vou dar uma moedinha aí eu fico com dó eu não tenho dó nenhuma pessoal vem para cá hospedem hotel pensão pousada andam de táxi na cidade para colher o seu dinheiro no semáforo sabe nós estamos fazendo a coisa de uma maneira errada se você volta a repetir se você quer ajudar eleja uma uma entidade aqui da cidade para você dar o seu dinheiro se você der o seu dinheiro na rua você vai estar muitas vezes não vou dizer que é todas mas muitas vezes você vai estar alimentando o crime principalmente o tráfico de drogas você quer isso? nós brigamos tanto para porra a polícia tem que prender traficante vai você dar o dinheiro para o cara ir lá comprar droga você colabora com isso nós precisamos nós precisamos parar com demagogia hipocrisia sabe nós não podemos ser desse jeito às vezes o que eu estou falando aqui dói para muita gente tem muita gente que não concorda com o que eu falo aqui mas analise o que eu estou te dizendo é melhor você dar o dinheiro ali para comprar droga para alguém comprar droga para quem comprar um carotinho de pedra 90 você vai dar o dinheiro para uma entidade que vai aplicar em arroz feijão comida remédio para quem realmente necessita pense nisso analise isso vamos ter um procedimento diferente aqui em patos de minuto esses dias eu falei aqui vou voltar a repetir eu encontrei com o pessoal ali vendendo saquinho de lixo no 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 semáforo fui conversar com a pessoa ah isso aqui é para ajudar uma casa de recuperação de drogado beleza onde é a casa ah a casa que a gente ajuda e tal mas onde é qual que é o endereço da casa Sorocaba estado de São Paulo nós temos várias aqui nós temos várias instituições instituições que você pode ajudar e aí vem o pessoal de Sorocaba sabe por quê? porque o povo é generoso para vocês ganham dinheiro aqui o povo aqui de patos é muito generoso essa cidade é famosa pela sua generosidade vamos usar essa generosidade nossa de uma maneira correta mais equilibrada para beneficiar que Sorocaba seja generosa tanto quanto patos divinas e eles que resolvam o problema deles lá e nós vamos correr atrás e solucionar os nossos problemas aqui não estou sendo egoísta não é só uma questão matemática é uma questão de equilíbrio das coisas pense nisso tá você que está aí nos acompanhando pense nisso nesse tempinho nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi não é mesmo? e a pedida certa são os queijos copatos seja acompanhado ou sozinho em uma simples noite ou uma comemoração especial os queijos deixam a sua estação ainda mais saborosa para garantir um sabor irresistível você pode contar com toda a linha de queijos copatos tem o requeijão a mussarela o provolone o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações vá até uma das lojas leite e derivados copatos ou no supermercado mais próximo e garanta todo esse sabor e a qualidade na sua mesa copatos sempre presente muito bem a paróquia de São Vicente de Paulo está promovendo a sua tradicional festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima o intuito é arrecadar fundos serão destinados para a manutenção da igreja além das celebrações religiosas tem barraquinhas e muito mais para falar mais dessa programação comigo chegando aqui o Reginaldo Gonçalves que é da comissão da festa e a Márcia Costa que é coordenadora da feira de artesanato nossa velha amiga aqui do nosso programa tudo bem Márcia? tudo bem prazer recebê-la mais uma vez prazer é todo nosso e saber que nós podemos contar com vocês melhor ainda sempre sempre e o Reginaldo também dessa vez aparecendo aqui pra nos falar também dessa festa tudo bem Reginaldo? tudo bem Gui muito obrigado aí pra gente tá falando um pouco de nossa festa de Nossa Senhora de Fátima olha aí eu tava falando aqui a poucos instantes Márcia você tava ali até acompanhando eu não falei eu falei das entidades filantrópicas eu não falei da igreja a igreja também é uma porta pra se ajudar dignamente as pessoas né todas as igrejas tem uma obra social muito grande e tal e aplica o dinheiro de uma maneira correta sim 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 é eu até aqui Gui eu não vi nenhuma isso eu vou dizer os templos cristãos tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica que alguém chegasse e que saísse sem uma resposta faz um trabalho igual você diz aí que não acha correto por exemplo eu sair distribuindo esse tal de que você desculpa mas é pra mim tomar uma pinguinha ali mesmo eu também sou da sua opinião eu não concordo é um trabalho feito ajuda as instituições e o que não até hoje não sei quem procurou e que falou não quiseram fazer nada por mim porque se é algo que a própria igreja não consegue ela vai mandar pra onde tem que ir ela corre atrás ela corre atrás ou então se você chegou me pediu não é algo que a paróquia São Vicente consegue resolver mas é algo que tal instituição resolve então automaticamente ou eu vou te já passar o contato de quem é que vai te socorrer ou eu vou providenciar resolver pra você pois é é só a gente fazer a coisa certa da maneira certa enquanto tiver assim enquanto eu ajudar aqui você ajudar ali o outro ajudar no outro canto dessa forma sem ir pra instituição igual você falou vai ficar errado nós temos uma tradição nós somos privilegiados nós temos uma 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 gama de instituições aqui em Patos de Minas sabe com com longa ficha de trabalho prestado na nessa questão filantrópica sabe nós temos um exemplo clarinho da própria paróquia São Vicente de Paulo os vicentinos os vicentinos esse já tem o programa de folias de reis essa coisa toda que o dispensário faz um trabalho riquíssimo riquíssimo e a paróquia São Vicente de Paulo trabalha bem em cima disso aí que os vicentinos arregaçam as mangas então não há essa necessidade né Gui e aí a gente a gente elimina um punhado de problema e não precisa de ficar cobrando tanto do poder público da polícia que às vezes quer até fazer mas não tem condição de fazer mas vamos falar da festa o que é que tem essa caderninha aqui cadê deixa eu ver aqui esse é o programa porque eu vi um programa extenso né programa extenso aqui mas esse nosso ficou gostoso olha aí pra você ver de um lado tá a programação festiva e do outro lado a programação religiosa a propósito nós já vamos até justificar aqui que o padre mandou te pedir desculpa pelo seguinte estava agendado pra vir houve um imprevisto e precisou mudar a agenda né tanto a daqui a grade era pra vir outro dia nós viemos hoje e com isso ele não conseguiu mexer na agenda dele aí ele falou assim não padre nós damos recado e ele fica devendo padre Luiz Antônio padre Luiz Antônio e aí fica devendo e aí assim a programação religiosa é igual as novenas elas começam no dia 4 começa na quinta-feira cada dia um sacerdote vai celebrar a missa então a gente tem sempre aquilo eu vou participar da novena os 9 dias e cada dia com uma celebração com o sacerdote a novena começa a que dia no dia 4 para encerrar no dia 13 começa na quinta-feira na quinta-feira no dia 13 a missa é às 17 horas presidida por Dom Cláudio aí tem procissão e coroação de Nossa Senhora de Fátima muito bem e a festa também com uma programação de entretenimento muito bacana né isso Gui uma festa muito ampla uma programação muito rica então a gente pede sim que o pessoal nos ajude né nessa divulgação e agradecer também de antemão a NTV mais uma vez por estar abrindo as portas né para a nossa paróquia e estamos lá dia a dia né mudando um pouco a programação e que começou dia 28 passado agora e que vai até o dia 14 utilizamos assim colocamos uma programação mais que comece na quinta-feira né quinta sexta sábado e domingo hoje abrindo devido ao feriado né então assim é agradecer também a todas as comunidades a todos os nossos patrocinadores aos nossos colaboradores e os nossos paroquianos muito bem tem até show lá no domingo hein sim tem o almoço né show com Cauã Carraro né o almoço de domingo chamado Rodízio na Praça olha que bacana né Regina esse Rodízio é o tradicional né Rodízio na Praça logo agora assim depois de praticamente três anos estamos voltando com esse nosso Rodízio na Praça um Rodízio muito rico onde acolhemos né todos os paroquianos a toda a cidade faz presença e convidando também de forma especial a todas as comunidades rurais e agradecer de antemão também pelo a todas as comunidades rurais pela ajuda né que tanto nos dá também principalmente a nossa paróquia nós vamos deixar com você um convite para o almoço para você fazer sorteio na sexta-feira isso a paróquia está vendendo esse está vendendo a cartela de show de prêmios que será no dia 14 e houve um imprevisto de novo nosso negócio é vender né costumamos brincar que caiu na mão eu vou vender claro e aí tínhamos cartela para te passar passamos para a gente que tinha que revender e aqui nós iríamos deixar aqui vendemos ela ali embaixo na hora então depois nós providenciamos ainda porque também a pessoa precisa preencher né porque o sistema é online né o Reginaldo online isso a pessoa não precisa estar presente né então aquelas pessoas que adquirir a cartela pode ficar tranquilo que o sistema de sorteio nosso vai ser online ele pode acompanhar isso mas ele vai precisar quem ganha essa cartela que você pode sortear na sexta também vai precisar pegar conosco preencher né então acaba que a cartela não ia resolver muito deixar ela aqui não porque eu preciso desse rodapé dela preenchido para poder ficar registrado eu deixo com você tem meu telefone nesse programa seu e a pessoa que for sorteada ela entra em contato comigo para a gente providenciar e entregar uma tv 43 polegadas isso o primeiro uma máquina de lavar segundo e um microondas tem também um airfryer tem o terceiro e o quarto prêmio são quatro prêmios por 15 reais por 15 reais tá vendendo que é uma maravilha essa cartela porque os prêmios são bons que eu falo que a minha parte é divulgar o artesanato eu vim para divulgar o artesanato na barraca nós temos uma variedade enorme de tapetes nós recebemos o tapete dos apaquianos então tem bastante tapete bonito lá para ser vendido camisetas bordadas imagens então o pessoal vai visitar a barraca do artesanato nós temos também sempre teve sempre assim de umas três uns três eventos as candidatas ao título de rainha mariana que você vai ver no programa atrás aí tem a foto das três a mariana de quatro anos a maria laura de seis e a mariana de oito anos elas estão concorrendo ao título elas vendem cada um real adquirido é um ponto então elas estão trabalhando muito então se por acaso chegar perto de você e pedir essa ajuda é porque a pequenininha está precisando de voto é como se você estivesse dando voto para ela e elas vão ser coroadas no dia 14 vai ser logo após a celebração ali a gente faz a eleição e a contagem dos pontos e já faz a coroação elas estão vendendo tudo isso e além disso uma rifinha que ela se você compra um bilhete por três e dois bilhetes por cinco estão trabalhando com muito gosto no almoço está até divertido que elas estão convidando todo mundo para ir no almoço e que tem surpresa mas não pode contar porque o padre não deixou contar e aí elas estão fazendo a festa com isso falando de artesanato você fez aniversário há poucos dias pois é presente a gente pode dar quando a gente bem quiser presente não tem hora para ganhar e como você diz eu sou sem seca não importa e eu sou sem seca de tudo eu recebo presente de tudo quanto é jeito a qualquer momento pode vir então nós trouxemos esse é do artesanato trouxe um mimo para você espero que goste e assim foi uma festa diferente desse ano porque como você disse a situação mas o aniversário precisa ser comemorado a vida sua mãe estaria muito feliz sabendo que você está comemorando a vida e eu certa vez ouvi de um bom senhor por ocasião de uma morte que falou que quando Deus entra na casa da gente para buscar alguém porque nós somos dele quando ele vem para pegar de volta ele pega quem está mais preparado que no seu caso foi sua mãe infelizmente mas é isso aí agora em relação ao artesanato muito obrigado obrigado pelo carinho sim muito grato para a gente encerrar Márcia eu queria falar o seguinte olha na sexta-feira próxima agora eu queria a sua participação no quadro você vai ver com a Iandra lá no quadro o gente que faz para a gente divulgar o artesanato sim coloco coloco sim coloco as fotos e aí a gente pode divulgar tudo sim eu passo para ela as pessoas que participam lá para a gente alimentar esse artesanato durante o ano inteiro aqui sim ajudar essas pessoas também sim porque o artesanato o que nós temos mesmo é da paróquia o que veio porque nós temos doações e tudo o que veio de que está lá que a paróquia trabalha na condição de pegar 10% que a gente sempre faz nós fizemos um trabalho com a juíza e nós temos assim um apoio muito grande doutor Paulo Henrique Delicoli a doutora Solange que agora já nem está mais conosco mas ela fez um trabalho junto com o presídio e a PAC o pessoal da PAC eles recolhem os produtos e mandam para nós então eles trabalham ali ciente de que na festa de Nossa Senhora de Fátima e na festa de São Vicente será colocado os produtos deles para vender e eles têm um trabalho muito bonito já tem o espaço garantido aqui ah perfeito tá bom obrigado pela sua participação obrigada a nós está feito o convite aí todo mundo para participar lá participem conosco vai almoçar conosco que eu sei que você geralmente vai para fora né volta vai para Uberlândia mas chama a sua esposa e vai lá almoçar conosco esse dia eu passei lá na porta com ela falei olha aqui que é realizada a festa olha ali aquela praça então programa para domingo estarem aqui almoçar conosco lá vai ser uma festa bem gostosa aí vai lá almoçar conosco entre em contato para a gente providenciar obrigado obrigado Reginaldo obrigado pelo presente um abraço para vocês agradecer também esse trabalho agradecer também as pastorais aos festeiros a toda a nossa comunidade e mais uma vez também o pessoal da comissão de festa toda ao nosso par o padre Luiz Antônio e os demais a todas as comunidades aí que tanto nos ajudam bom e mais uma vez muito obrigado o padre Luiz Antônio não veio aí mas você chega lá e fala que o Gui falou que estou fazendo uma oração a intenção deles lá de todo mundo lá na NTV e tal já está já está tá bom está compensado você nem sabe o que vai acontecer então com esse seu pedido pode contar sim com as orações dele vai almoçar conosco para conhecê-lo e ele disse que vai ficar devendo a essa visita e na próxima estará conosco um abraço para você para ele também um abraço uma telespectadora de 73 anos nos enviou um vídeo onde ela capina a rua José Caixeta esquina com a Zina Rocha bairro Caramuru segundo ela já que a prefeitura não fez o serviço ela vai fazer veja a participação da dona Maria de Lourdes no quadro Você é o Repórter põe aí na tela pode rodar a prefeitura nunca vinha lá né então morador tem que opinar se mandar lá para o vivo para o vivo e ver a chuva está suja que vizinha esse dia da limpieza e a prefeitura não tem funcionário para fazer a limpieza só recebe o imposto mas não tem não tem funcionário para fazer o serviço só tem para receber os nossos impostos porque nós pagamos mas o que ele já está o jeito não é estupinado só para fazer a limpeza da rua beleza ficou uma beleza e agora a terra eu vou deixar para enxurrar para levar ficar aqui eu vou queimar a terra a terra enxurrada leva para o coelho beleza tá vendo pode onde vai vai capinar asfalto estou capinando estou capinando asfalto olha isso é porque esse pessoal aí não paga imposto então tem que ir para a rua todo mundo paga muito imposto essa capina já estava paga ela já é paga mas o dinheiro não dá boa aventura se arrecada aqui o dinheiro não dá não dá para fazer tudo será mesmo será que isso está na prioridade essa limpeza na rua sabe conservação da cidade será que isso está na prioridade na lista aliás esse negócio de lista de prioridade é um é um negócio porque prioridade é o que vem primeiro mas enfim vamos vamos torcer para que a prefeitura vá lá capine isso aí porque eu já falei aqui isso não é contemplado num programa de governo ah mas todo mundo fala nisso na campanha eleitoral fala fala mas não é contemplado porque o que se tem as equipes que tem para esse destino no no administração pública não dá e não é aqui não em qualquer outra cidade não dá para limpar a cidade vai lá para você ver quantas pessoas tem aí já programadas para limpar a cidade quantas equipes o que que é pago aí para limpar a Brás para fazer esse trabalho aí e aí não dá você vai esperar espera secar que nós vamos começar a falar de fogo fogo e mato seco lote vago pegando fogo praça pegando fogo avenida pegando fogo os arredores da cidade pegando fogo as estradas na beira das estradas pegando fogo porque a manutenção não é dada e aí o capim seca fica fácil para pegar fogo é um outro problema inclusive mais grave do que nós estamos vivendo hoje comprar na farmácia nacional é muito fácil para você economizar tempo e frete a farmácia nacional disponibiliza o serviço clique e retire compre pelo site farmacianacional.com.br e retire na loja farmácia nacional de sua preferência adicione seus itens no carrinho e aproveite farmácia nacional é muito mais vantagens preço baixo qualidade comodidade agilidade seis lojas em patos de minas para melhor lhe atender farmácia nacional faz muito bem se faz bem a farmácia nacional tem vamos com nós tivemos aí uma apreensão de arma ou oiandra foi hoje foi agora pela manhã como é que é essa história foi hoje sim a polícia rodoviária militar polícia militar rodoviária foi quem fez essa apreensão aqui em patos de minas por volta de oito e meia na br352 e a gente tem inclusive imagem para mostrar para você a informação que ocorreu então durante a operação do trabalhador esse motorista de 34 anos transitava em uma Hilux e aí durante a fiscalização o polícia foi pedir documentação e tudo mais ele apresentou nervosismo e aí durante vistorias então de acordo com essa suspeita das características do motorista a polícia encontrou essa pistola 9mm carregada alimentada municiada com 12 munições intactas e mais 3 munições em um embrulho plástico enrolado em um pano estava escondido no fundo falso do carro com acesso para o autor e aí essa arma foi apreendida a documentação da arma foi apresentada mas de acordo então com a norma ele estava com desvio de finalidade não tinha esse porte para transitar com a arma e aí ela acabou sendo apreendida uma outra informação que a gente tem também Gui e a gente está tentando checar amanhã a gente deve trazer mais informações é que pessoas se passando por trabalhadores tiveram esse final de semana no distrito de Alagoas e aí pelo que nós temos informações até o momento informações preliminares esses estelionatários aí fizeram várias pessoas aí como vítimas né aplicando golpes contra elas clonando cartão parece que o prejuízo foi grande são informações preliminares a gente ainda está apurando mas a situação lá parece que chamou atenção e aí rapidamente os moradores se mobilizaram começaram a comunicar com os outros aí mandaram informações inclusive em grupos de redes sociais para evitar que mais pessoas caíssem no golpe que estava sendo aplicado lá no distrito a informação é que eles estavam vendendo aí coisas né dizendo que estavam lá a trabalho e aí acabaram fazendo várias pessoas aí vítimas desses golpes e para finalizar a gente mostrou hoje a situação da Copasa a denúncia do Elton mostrando vazamento de esgoto no Rio Paranaíba lá no bairro Copacabana mostrei para vocês contamos aqui que no sábado nós perguntamos a Copasa o motivo disso se estava ocorrendo mesmo a Copasa disse que mobilizou equipamento e homens para resolver a situação o mais rápido possível mas nós perguntamos como estava a situação hoje se tinha se normalizado e a Copasa respondeu agora há pouco informando que equipes técnicas ainda estão trabalhando para sanar os problemas na unidade do bairro Copacabana aqui na cidade e devido a complexidade da situação o serviço requer mais tempo para ser finalizado então aí vários dias desde sábado né provavelmente até hoje se o problema não foi solucionado de esgoto vazando de forma irregular no Rio Paranaíba aqui em Batos de Minas é o que dá jeito nisso é só a fiscalização né tem que ir lá fiscalizar tem que multar sabe se for um comum que botar fogo em qualquer um lugar que jogar um esgoto a céu aberto que jogar esgoto dentro de um córrego dentro de um rio ou qualquer coisa nesse sentido ele vai ser multado por que a Copasa não? por que a Copasa tem de diferente e ela pode poluir o Rio Paranaíba isso deixa as pessoas indignadas é preciso que tenha fiscalização tem que fiscalizar e tem que multar sabe tem que punir porque senão fica muito fácil amanhã uma agroindústria dessa aí joga um um negócio lá dentro de um córrego com produto químico ou esgoto joga dentro de um córrego lá um grangeiro desse aí joga dentro de um córrego lá fala não a válvula estragou você acha que vai adiantar essa explicação é dele? não vai então a isonomia cantada pela pela constituição brasileira não é observada o princípio da igualdade o princípio da isonomia não tem o poder que tem a Copasa então ali pode né ela pode quebrar um 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 equipamento qualquer lá e ficar quanto quiser o tempo que quiser jogando poluindo o Rio cometendo esse crime porque ela pode o que a gente observa no mercado de forma geral o que a gente observa no mercado de forma geral é que intercorrências acontecem mas quando essas intercorrências acontecem as empresas tem que ter um plano B para que o problema esteja pelo menos minimizado de forma mais rápida e outra situação também é dado um prazo para solucionar aquele problema se aquele problema não foi solucionado em determinado prazo a empresa começa a ser mutada ela começa a responder já que não está atendendo o serviço pelo qual foi contratado em relação a esse negócio do esgoto no Rio não pode jogar em condição nenhuma não pode jogar não tem explicação a lei não pode poluir não pode jogar esgoto in natura num Rio principalmente num Rio de água que tem água de servidão a água do Rio Paranaíba é pra servir a cidade de Patos de Minas serve a cidade de Patos de Minas e serve a população ribeirinha e vai servindo outras cidades no seu curso por aí afora não pode poluir não pode jogar esgoto in natura lá se tiver um problema quebrou uma válvula ou quebrou um equipamento tem que ter um anteparo porque não pode jogar esse lixo lá desse jeito e mesmo assim nem nesses termos mais brandos que eu tenho aqui a gente não vê a Copasa sendo responsabilizada penalizada com constância raras vezes quando por exemplo a gente ficou aqui sem água porque atingiu um número grande de pessoas e foi um problema visível não é um problema igual esse aí do esgoto que deve acontecer muitas vezes mas poucas vezes com registro que teve uma penalidade situação bastante complicada e que a gente continua sendo refém enquanto esse é convocar essas entidades que podem tomar uma providência é convocar a prefeitura é convocar a codema ima não sei mais não sei quem a polícia a polícia ambiental pra ir lá pra ver esse negócio sabe é difícil é difícil é difícil essa cantilena sabe a vida inteira essa cantoria de problemas aí em relação a esse tipo de coisa esse tipo de crime acontecendo e a gente eu falo aqui agora amanhã não tem ninguém lembrando disso mais amanhã ninguém vai vamos ligar nessas empresas ligar a polícia ambiental pra saber se ela tá sabendo disso mandar essa notícia pra lá vamos ligar pro codema vamos ver qualquer outro órgão que pode fiscalizar isso aí mandar pra eles falar assim olha vocês também são parte interessada nisso aqui e precisam dar uma resposta pra população ade senão a gente vai ficar aqui só contando esse problema e muitas vezes quem tá sendo denunciado lá fora fica rindo da gente olha eles falando mais uma vez isso aí vai acontecer nada infelizmente um dia um dia a coisa muda tá certo Anaandra vou falar da Unimed aqui quando a gente pensa em exame laboratorial a gente pensa em conforto qualidade e claro em obter a melhor qualidade em resultados e quem oferece os melhores resultados cresce isso o Unilab sempre ofereceu mas agora esse carinho cuidado e atenção diferenciados que você já conhece estão em um novo espaço um novo endereço de presente para a população de Patos de Minas pra você se sentir em casa em pouco mais de três anos de existência o Unilab já conta com sua sétima unidade e agora sua terceira aqui em Patos de Minas conheça a nova sede do laboratório Unilab na avenida Padre Almir 309 bairro Sobradinho viu são instalações novinhas super modernas e com muito conforto pra proporcionar um atendimento mais ágil personalizado e humanizado pra você e pra sua família o endereço e os telefones estão aqui na tela pode anotar aí de portas abertas pra cuidar de você e dos seus resultados Unilab e o resultado é Unimed veja agora o caso de uma família que esperou por nove meses até conseguir sepultar o corpo de um caminhoneiro vítima de um acidente ocorrido na BR-365 em julho do ano passado o corpo ficou retido no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte põe na tela o caminhoneiro Marcos Ferreira de Araújo de 28 anos faleceu no dia 23 de julho de 2022 após perder o controle direcional e capotar um caminhão na altura do quilômetro 254 da BR-365 em João Pinheiro a família sofreu aquele primeiro momento com a morte repentina foi um acidente trásico de trânsito na 3005 de Buritizero depois de JK no sentido de Montesquadro não coloco essa informação não tenho certeza mas é na 365 e aí sofreram esse primeiro baque de perder o pai o marido o filho o esteio da casa em um acidente trágico um acidente que terminou em fogo infelizmente o corpo dele foi carbonizado e ali então iniciou-se a segunda batalha seria então ter que conviver com o luto e com a ideia de que não saberiam quando iriam prestar as suas últimas homenagens e sepultar o corpo de Marcos o advogado o advogado Luiz Fernando Ferreira Coelho relata que o corpo de Marcos foi levado para o IML de Belo Horizonte e permaneceu por lá sem ser liberado por nove meses essa família guardou longos nove meses e só tiveram resposta depois que procuraram dar publicidade ao caso inicialmente aqui na imprensa local com o JP agora e aí conseguiram buscar o corpo Luiz Fernando conta que após os meses de constrangimento e sofrimento o corpo foi liberado apenas depois que a família decidiu tornar o caso público foram vários os contatos isso aí a gente consegue imaginar uma família desesperada que está aguardando um mês dois meses três meses aguardando uma resposta do IML quantas vezes essa família já não procurou a polícia civil do IML de Belo Horizonte buscando respostas infelizmente eles nunca tiveram uma resposta concreta que pudesse dar a eles uma expectativa se daqui vinte dias daqui trinta ou daqui dois meses resolveriam a situação somente depois como eu já te disse somente depois que o caso veio a mídia a polícia civil então procedeu a liberação e emitiu uma nota inclusive direcionada inicialmente à imprensa a qual eu tive acesso ontem através da imprensa a essa nota dizendo que a demora seria justificada pela dificuldade de identificação do corpo em razão da dificuldade dos trabalhos policiais que precisavam ser realizados ele afirma que a família agora pretende entrar com uma ação contra o Estado devido a omissão em relação à liberação do corpo de Marcos o que mais revolta a família nisso tudo além do fato de ter que aguardar nove meses para enterrar o seu ente querido que morreu de forma tão repentina é justamente a ausência completa de informações durante todo esse período então o que nós buscaremos é justamente essa indenização por danos morais por conta da conduta omissiva do Estado o Estado ele responde objetivamente por conta das suas condutas e aqueles que são dos seus agentes públicos que atuam em nome dele e nesse caso essa responsabilidade objetiva vai ser caracterizada em razão da sua omissão deveria no caso ter agido para evitar esse prejuízo que no caso é todo o dano moral que a família sofreu e não o fez então por conta disso é que nós vamos buscar essa indenização na justiça um acidente de trânsito foi registrado na sexta-feira na BR-365 próximo à ponte dos Vieiras ninguém se feriu foi na terra o acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã de acordo com Adelar motorista de 56 anos que conduzia a carreta de perecíveis chovia no local ele seguiu o trajeto no sentido a Patos de Minas quando foi ultrapassado por um veículo de passeio que freou bruscamente em sua frente e fez com que Adelar também freiasse e perdesse o controle do veículo e a carreta tombasse em um barranco o veículo só parou alguns metros à frente o motorista não se feriu estava vindo normal o trânsito muito movimentado e a fila de veículo e o e atrás de mim vinha o pessoal na hora dei sinal para ninguém ultrapassar e ultrapassou e freou na minha frente porque estava a fila muito grande lá lembra? muita imprudência aí eu freiei como estava chovendo a careta não não obedeceu desgovernou e não teve o que fazer não só segurei para não causar mais problema e com relação aos outros veículos eles seguiram o fluxo pararam para ajudar o senhor não ninguém parou somente quem vinha de encontro um automóvel de um senhor que mora no interior que parou retornou estava ele a exposição para pedir se tinha acontecido alguma coisa comigo e me trouxeram aqui para o restaurante no recurso onde eu consegui wi-fi para poder comunicar o patrão mas ninguém parou nem quem ia nem quem vinha o homem saiu de Votoporanga em São Paulo com destino a Recife Adelar ainda conta que já presenciou outras vezes esse tipo de imprudência no trânsito a gente passa a gente passa por muito disso a imprudência é demais principalmente nesses feriadão esses veículos de passeio saem a passeio e quando vai um ultrapassando vai todo mundo junto vai lá vai o vizinho o irmão o compadre e querem ultrapassar todo mundo de uma vez só e aqui a faixa é proibida ultrapassagem e eu vim em velocidade controlada 60, 70 por hora porque eu já conheço há muitos anos na estrada e infelizmente eles entraram ultrapassando e freou na minha frente a fila estava grande na minha frente quando eu pisei no freio não segurou um acidente foi registrado na noite de sexta-feira na MG 190 em Monte Carmelo uma pessoa ficou ferida nesse acidente veja aí o Fiat Uno seguia de Abadia dos Dourados para Monte Carmelo quando o condutor de 54 anos invadiu a contramão e se deparou com uma caminhonete que seguia em sentido contrário o condutor do Fiat Uno realizou uma manobra brusca no intuito de desviar da caminhonete e nesse momento ele perdeu o controle da direção e capotou os ocupantes da caminhonete não se feriram já o condutor do Fiat Uno teve diversas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU até o pronto-socorro de Monte Carmelo os condutores e seus respectivos veículos foram fiscalizados e não foi constatada a irregularidade a caminhonete foi liberada para o seu condutor e o automóvel para o filho da vítima um acidente foi registrado no sábado pela manhã na LMG 740 e Presidente Olegário quatro pessoas ficaram feridas aí veja a condutora do carro uma mulher de 54 anos seguia pela rodovia sentido Lagoa Grande quando em uma curva perdeu o controle da direção saiu da pista e capotou a condutora e os três passageiros tiveram escoriações leves eles foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Municipal de Lagoa Grande o veículo ficou bastante danificado com toda a documentação regulada ele foi liberado pois é um outro acidente foi registrado na noite de sábado o AMG 187 em patrocínio e deixou diversas pessoas feridas aí na tela o condutor que tem 41 anos de idade conduzia o ônibus e disse que no veículo tinha cerca de 20 passageiros ele seguia sentido o distrito de Salitre de Minas para a comunidade de Abacaxi quando ele caiu em um buraco perdeu o controle da direção e tombou ele parou do outro lado da pista em um barranco seis vítimas de ferimentos foram socorridas pelo SAMU e corpo de bombeiros ao pronto atendimento em patrocínio outras vítimas foram socorridas por terceiros o veículo envolvido no acidente é um ônibus escolar que pertence à prefeitura de Serra do Salitre após ser fiscalizado ele foi liberado para os responsáveis para que pudessem realizar a sua retirada a polícia militar rodoviária registrou o acidente vamos falar de futebol né a URT e o Boa Esporte se enfrentaram na tarde de sábado no estádio Zama Maciel pela primeira rodada do módulo 2 do campeonato mineiro em 2023 o time da casa perdeu por 2 a 0 a URT e de forma inédita a NTV em parceria com a Rede Minas fez a transmissão da partida ao vivo põe aí na tela começa o módulo 2 do campeonato mineiro e com transmissão inédita pela Rede Minas em parceria com as emissoras do interior as equipes da NTV e da Rede Minas trabalharam juntas para levar imagem em alta definição e todas as informações da estreia da URT e Boa Esporte nos Zama Maciel vamos a Patos de Minas com o Daí Cardoso olha aí muito bem a gente falando aqui direto do Zama Maciel vou tentar falar com o técnico da URT o Igor está passando por aqui boa tarde para você Sulimar Igor time pronto tudo certo estreia do campeonato módulo 2 boa tarde a todos time sim preparado para a estreia e olha o Daí Cardoso fez bonito na transmissão e também com a bola mas melhor mesmo ficar na função de repórter bom no Zama Maciel não havia muitos torcedores porém a organizada poeira azul fez barulho do início ao fim da partida para empolgar os jogadores em campo a URT encontrou um adversário equilibrado mesmo sem torcida o Boa Esporte não se intimidou e estava disposto a somar os 3 pontos e levou o mesmo o Boa venceu a URT por 2 a 0 mesmo jogando fora de casa e assim terminou o primeiro jogo da URT e boa na competição e também a primeira transmissão do módulo 2 da Rede Minas em parceria com a NTV então fiquem ligados na nossa programação o campeonato está no começo e não vamos perder nenhum lance é um momento diferente para o futebol brasileiro para a transmissão esportiva na televisão nós tivemos uma ditadura muitos anos e isso está se desfazendo nós estamos socializando o futebol uma democracia no futebol você poder achar aquilo que você quer ver na televisão isso é bom a Rede Minas está dando um grande passo juntamente com a NTV a NTV participando desse projeto dando um grande passo para redemocratizar o futebol no Brasil a audiência do futebol no Brasil pelo amor de Deus já estava passando da hora o torcedor quer ver quer saber onde ele vai ver o jogo do time dele isso a gente não podia agora é direito e aí prevalece o poder econômico era muito ruim agora nós estamos democratizando isso está pulverizando o futebol você tem várias opções na televisão hoje inclusive esse empreendimento da Rede Minas com a NTV de transmitir o futebol da Série B nós temos aqui na nossa região só aqui muito próximos de nós nós temos a URT temos o CAP temos o Berlândia times que estão aí que são daqui da nossa região e que vão ser acompanhados aí pela Rede Minas isso é maravilhoso uma longa parceria que a gente tem com a NTV aqui em Patos que é uma parceira nossa de longa data e essa escolha foi baseada nesse apoio que ela nos deu aqui para fazer a transmissão do jogo que foi feita via ar aqui em Patos o canal 8.1 e quem não pudesse assistir via ar também estava disponibilizado no site da TV da Rede Minas que é o www.redeminas.tv e vai acompanhar os próximos jogos que serão cobertos a nossa estreia na cobertura do futebol do módulo 2 do campeonato mineiro Bom, eu estou sem tempo aqui, dona Yandra mas eu preciso dar um pitaco a respeito do jogo só para dar uma passadinha aqui a respeito do que foi a partida da URT eu falei isso algumas vezes já falei aqui hoje já falei na transmissão o time da URT não é ruim tem bons jogadores tem jogadores que demonstraram que sabem o que querem tem um bom lateral direito tem um bom lateral esquerdo tem um bom meia tem um bom armador e entraram dois atacantes três atacantes bons no segundo tempo da URT se tivesse desde o primeiro tempo tinha mudado a história do jogo mas enfim o que ontem foi foi falta de esquema para a URT eu acho que falta de treinamento falta de jogo treino falta de coletivo para a equipe isso foi um pecado que cometeu o time da URT para estrear ontem no sábado contra o Boa Esporte mas é uma boa promessa torcedor não precisa descrençar da URT se ela engatar um treinador ou se o treinador da URT o Igor Guerra se engatar daqui para frente porque no sábado ele tomou um baile como tática como mudança de time de tipo de jogo dentro de campo caiu nas garras do Nedo Xavier o Nedo Xavier chamou a URT para o jogo a URT entrou na dança e perdeu o jogo por 2 a 0 por força do esquema tático do Nedo Xavier então a URT precisa consertar isso precisa estar atento a isso o Igor Guerra precisa de sabe entrar nesse jogo aí ou sei lá o que fazer mas a URT não é ruim a URT ainda pode dar a volta pode não ainda pode não a URT pode muito bem se dar muito bem nesse nesse campeonato mineiro do módulo 2 tem time para isso na minha visão daquele jogo de sábado acho que tem mais alguma coisa mais jogadores que estão chegando tem mais três que estão chegando aí alguns reforços aqui e ali a URT pode se dar muito bem obrigado pelo carinho da sua audiência bom resto de feriado para todo mundo aproveite aí aproveite com responsabilidade esse resto de feriado e a gente se encontra amanhã aqui ao meio dia combinado? um abraço para você boa tarde tchau até lá até a próxima Gui tchau tchau